Luiz 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 Quando o tempo dos teus olhos se espalhar na perdação Eu te assicuro, não chore não, viu? Não voltarei, viu? No meu coração Eu te assicuro, não chore não, viu? Não voltarei, viu? No meu coração Receba! E solte o sol Eu te sento Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 6300 Você tem que me botar 16700 17700 Se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 13300 Você tem que me botar Vai 16700 Eu quero 16700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 13300 Você tem que me botar Vai 16700 16, 700 16, 700 16, 700 16, 700 16, 700 Sou diplomado, frequentei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mangos pra pagar 3,3 mil 17, 700, você tem que me voltar É 17, 700 É 17, 700 É 17, 700 É 16, 700 Mas se eu lhe dei 20 mangos pra pagar 3,3 mil Você tem que me voltar É 16, 700 É 16, 700 16, 700 16, 700 É tão, beijo É por isso que eu não vá te descontar com gente ignorando Por isso é que o Brasil não troca a guerra, entende? Se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3 mil Você tem que me voltar É 17, 700 É 17, 700 É 17, 700 É 17, 700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3 mil Você tem que me voltar É 16, 700 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 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3 mil Você tem que me voltar É 16, 700 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 Sou diplomado, frequentei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mangos pra pagar 3,3 mil Você tem que me voltar É 17, 700 É 16, 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 700 É por isso que eu não bater Desconder com gente ignorando Por isso que o Brasil não proga é aviso Fica no Pé Dezembro Fica no Pé Dezembro Fica no Pé Dezembro Sem clercidez é potência O vaqueiro nordestino Corre sem deixar custão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Se o cantar meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Queza do oi Sem clercidez é potência Sacudido numa cova Despreza do senhor Só lembrado do cachorro que já chora A sua dor É demais Tentador a chorar Um amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tenta do oi E sepa E sepa Luiz, um poderoso chefão Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá fundando, tá jantando Vou lhe assando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nós chamou banhão e pão de pão de dois e mais de um Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Eu fico triste quando um dia amanhece Ai meu Deus, que eu pudesse acabar a separação Eu fico triste quando um dia amanhece E nós chamou banhão e pão de dois e mais de um Eu fico triste quando um dia amanhece Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o fone tá soltando e pra janeiro Vou lançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nós chamou banhão e pão de dois e mais de um Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, monta fé pra mim e pô Pega o saco meu vizinho numa sala de reforma Receba o saco meu vizinho numa sala de reforma Pega o saco meu vizinho numa sala de reforma Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Eu vou contar uma história que se deu lá em Belém De uma velha parrista que nunca amou ninguém Nesse vai, vai, e nesse vem, vem O dia gostou do véio cair o desfém Sim, 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 pelo sim, 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 pelo sim, 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 pelo sim, 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 sim Por atrás do sanfoneiro na casa do chico além O cabra trouxe o orquestro igual a que ela lutei E nesse vai, vai, e nesse vem, vem A velha do típico pega nós dois nos teme Sim, 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 pelo sim, pelo sim, pelo sim Pedrindo a mãe cavaleiro, com uma hora que eu sei O veio disse pra véia, não, o amor está meu bem E nesse vai, vai, e nesse bem, vem A véia gritou pro pé e me arrotei o cheio Já era de madrugada, não tinha quase ninguém Só o pé e da palavra, até o saco dessa não tem E nesse vai, vai, e nesse bem, vem A véia falou, salva, baixinho, esprechei Por atrás de um santoneiro, na casa de um chico além O cabra trouxe um orquestro, igual a cara do bem E nesse vai, vai, e nesse bem, vem A véia gritou pro pé e me arrotei o cheio Entre dama e cavaleiro, com uma hora que eu sei O veio disse pra véia, não, o amor está meu bem E nesse vai, vai, e nesse bem, vem A véia gritou pro pé e me arrotei o cheio Já era de madrugada, não tinha quase ninguém Só o pé e da palavra, até o saco dessa não tem E nesse vai, vai, e nesse bem, vem A véia falou, salva, baixinho, esprechei Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Sanfoneiro Top shot, top shot, top shot Nesse choque eu danço a noite inteira Chote de ano para o povo preciar Dança choque com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço sanfoneiro Toco choque, toco choque Que eu quero chote de ano Testado, um, dois, três Eu já vou te mostrar, um, dois, três Receba o sol, o sol Luiz, o poderoso chefão Toco choque, toco choque Que eu quero chote de ano Nesse choque eu danço a noite inteira Chote de ano para o povo preciar Dança choque com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço sanfoneiro Toco choque, toco choque Que eu quero chote de ano Luiz, o poderoso chefão Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá A fula moreninha não deixa o samba esfriar Quem sabe é que o cabelo fale para o sol Passar de tação, descantar da madrugada Antes da barra quebrar Mais depressa na cozinha e faz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá A fula moreninha não deixa o samba esfriar Quem sabe é que o cabelo fale para o pão passar de ta Às tanta da madrugada antes da barra quebrar Mais depressa na cozinha e faz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Pula, pula moreninha não deixa o samba esfriar Quem sabe é que o cabelo fale para o pão passar de ta Às tanta da madrugada antes da barra quebrar Mais depressa na cozinha e faz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Pula moreninha não deixa o samba esfriar Quem sabe é que o cabelo fale para o pão passar de ta Às tanta da madrugada antes da barra quebrar Mais depressa na cozinha e faz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Fala meu cumpade na viola, meu sobrinho na manola e se fria no meu velê Olha a meninada nas colher, tá sobrando capilé e já tem bebo pra danar Tem nem drogade, nem viola e tem nega piscando o olho e me chamando pra dançar Tem nem drogade, nem viola e tem nega piscando o olho e me chamando pra dançar e eu vou dar Tá é danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Tô corrodinho, bonitinho, gostadinho, safadinho, danado de bom Tá é danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Tô corrodinho, bonitinho, borradinho, safadinho, danado de bom Luiz, o poderoso, o jefão Tá danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Tô corrodinho, bonitinho, gostadinho, safadinho, danado de bom Tá danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Tá danado de bom, tô corrodinho, bonitinho, gostadinho, safadinho, danado de bom Saia da luta de bom Saia da luta de bom, meu companheiro Saia da luta de bom, boazinho Bonitinho, boazinho, papadinho Saia da luta de bom Receita Louisa, o poderoso chefão Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar o trem Carolina, todo mundo é caidinho Receita, pelo cheiro que ela fez Carolina, Carolina é tudo Carolina, Carolina é o cheiro que ela fez Carolina, Carolina Louisa, o poderoso chefão Carolina, gente que nunca dançou Carolina, esse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tá falando Carolina, Carolina Carolina, Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, que no fim também cheirava Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina, eu não sei que ela vai Carolina, Carolina Carolina, Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a molestia Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem aqui O povo anda falando que a senhora tem um cheiro diferente O povo anda falando que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? O povo, não sei disso não A invenção do povo A invenção do povo É isso, senhor Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choque Carolina Eu também dá luxo Carolina E o fungário canta Carolina Carolina Luiz, um poderoso chefe Carolina E o fungário canta Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choque Carolina Eu também dá luxo Carolina E o fungário canta Carolina 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 E o fungário canta Carolina 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 E o fungário canta Carolina Cê matou, tu matou, tu matou, tu matou, tu matou, tu, matou, tu, escreveu pra cordãozinho Ele lhe lavou, depois, repostou e atacou, disse a casa do Brasil Uma tanga, minha tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa barrar Para pomba, 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 para pomb Luiz, o poderoso chefão Cê matou, tu foi à praia Só pra ver como é que é Mas o povo ainda bola de reta Tá rabichando nas cadeiras da mulher Cê matou, tu foi à praia Só pra ver como é que é Mas o povo ainda bola de reta Tá rabichando nas cadeiras da mulher Cê matou, tu matou, matou, tu Escreveu pra cordãozinho Ele logo repostou e atacou E ser atrás do Brasil Uma tanga, minitanga, tão pequena Piquitinha, miudinha, não precisa amarrar Para a bomba, para a bola, joga fora A rabichada e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Para a bomba, para a bola, joga fora A rabichada e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Para a bomba, para a bola, joga fora A rabichada e deixa a tanga voar Uma tanga, minitanga, tão pequena Piquitinha, miudinha, não precisa amarrar Para a bomba, para a bola, joga fora A rabichada e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar O poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Minha vida é nada por esse país Nesse dia que eu sou o sol Soa tantas recordações Das terras onde passei Andando pelo e sem tos E com os amigos que lá mexeram Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, segundo roteiro Mais uma estação E a alegria no coração Luiz, o poderoso chefão Minha vida é nada por esse país Nesse dia que eu sou o sol Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos centóis E com os amigos que lá mexeram Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, segundo roteiro Mais uma estação Aleluia no coração E a alegria no coração As pernas onde passei Andando pelos centões E dos amigos que lá mexei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Nath da CTS, conquistando o... Ontem eu sonhei que estava em músculo Dançando pagode russo na boate com sacou Ontem eu sonhei que estava em músculo Dançando pagode russo na boate com sacou Parecia até o freio naquele carinho do pai Parecia até o freio naquele barinho do pai Parecia até o freio naquele barinho do pai Entra, goza, 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 tu dança agora Na dança do goza, não fica goza fora Entra, goza, 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 tu dança fora Na dança do goza, não fica goza fora Onde eu sonhei que estava em músculo Dançando pagode russo na boate com sacou Parecia até o freio naquele barinho do pai Parecia até o freio naquele barinho do pai Parecia até o freio naquele barinho do pai Entra, goza, 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 tu dança agora Na dança do goza, não fica goza fora Entra, goza, goza, tu dança fora Na dança do goza, não fica goza fora Onde eu sonhei que estava em músculo Dançando pagode russo na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em músculo Dançando pagode russo na boate com sacou Parecia até o freio naquele barinho do pai Entra, goza, 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 tu dança agora Na dança do goza, não fica goza fora Essa coisa, você não gosta, música, gostam, gostam Luiz, o poderoso chefão Quando eu vou ter a nossa cama Que o seu padre já no ar Quando eu falo em prateado Só de parte, 120, pouco preto Vem do pinho como negue pareado Mas antes de fazer bonito De fantástico, vendido Por um novo me dizendo De tabaca, lançarinha De salgueira, bota, bota Já voar é o maior E foi aí que me falou Meu tagado, veja o gol Luiz, respeito é januário Luiz, respeito é januário Luiz, você pode ser com o mundo Mas seu pai é martinhoso E com ele ninguém vai dormir Luiz, respeito é o baixo do seu pai Respeito é o baixo do seu pai Você tem que ser com o baixo do seu pai Quando eu vou ter a nossa cama Que o seu padre já no ar Quando eu falo em prateado E vai, só de parte, 120, pouco preto Vem do pinho como negue pareado Mas antes de fazer bonito De fantástico, vendido Por um novo me dizendo De tabaca, lançarinha De salgueira, bota, bota Já voar é o maior E foi aí que me falou Meu tagado, veja o gol Luiz, respeito é januário Luiz, respeito é januário Luiz, você pode ser famoso Mas seu pai é martinhoso E com ele ninguém vai dormir Luiz, Luiz, respeito é o baixo do seu pai Luiz, respeito é o baixo do seu pai Luiz, respeito é a januário Luiz, respeito é o do seu pai Luiz, você pode ser famoso Vem, morena Vem, morena Vem, morena E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor Com o teu corpo suado Com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado Com o chefeiro do amor Luiz, o poderoso Japão Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu ré quebr tijd Quero ver tu ré quebra Arrepio o bordado da gente Faz o véio picamosso E o coração de repente Bota o sangue a grosso E esse teu suor sagado É gostoso e tem sabor Com o meu corpo suado Com esse cheiro de flor Com o gosto temperado Com o chefeiro do amor E morina Com o chefeiro do amor E esse teu suor sagado É gostoso e tem sabor Com o meu corpo suado Com esse cheiro de flor Com o gosto temperado Com o chefeiro do amor Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo e põe-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo e põe-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo e põe-se embora E esse teu suor tingui Já chegou contando as horas Bebeu algo e põe-se embora Mes se despediu de mim Se assossega o coração, esse amor renascerá Mas se um dia mais venha o fim, vai entrar ou para ele voltar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Pega o pote e a partinha, bota o fogo na disparinha, que ele vai se declarar Para ele voltar Pega o pote e a patinha Bota o povo na divarinha Que ele vai se declarar Pega o pote e a patinha Bota o povo na divarinha Que ele vai se declarar Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Ouviu? São os tempos da vida Carolina 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Por isso ele é chamado de sagrado Jumento, meu irmão O maior amigo do sertão Ele é cheio de preservada, sim, senhor Uma vez ele me fez um menino Que eu não me esqueci mais Quando dá a primeira chuva no sertão A gente planta lá o meninozinho no monturo da casa da gente Porque dá ligeirinho, é milho doce Dá ligeirinho, ligeirinho Jumento, vocês vão dizer, meu sócio Eu disse, eu pego ele Quando ele bateu minha roça Eu preparei uma armadilha Cheguei perto e ele disse, como é meu amigo, hein? Vou lhe pegar Ele balançou a cabeça, ligou as antenas Trouxe o rabo, trouxe o, trouxe o, trouxe o Deu um corte e disparou Deu um culo tão danado na cena Que ele tem trispão na minha armadilha Morreu uns 10 metros, tem meia volta Olhou pra mim e me gozou Seu Luiz Seu Luiz Seu Luiz Comi, se eu vi E como, e como, e como, e como, e como Vida aberta, o meu Deus Mas eu gosto dele Porque ele é servidorzinho que é danado Animal sagrado Jumento, meu irmão Na Tita Ela só quer se namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vivo suspirando, sonhando uma acordada Se vai levar do mundo, a filha do mentado Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai do lado Diz logo de esturdina Se o mal é da Iberra E que pra pra menina Veio só remédio, vem toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Luiz, o poderoso chefão Manda caro quando for morar na seca É um sinal que a chuva chega no cartão Toda menina que o joa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais tapato baixo Um vestido bem pintado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vivo suspirando, sonhando uma acordada Se vai levar do mundo, a filha do mentado Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai do lado, diz logo esturdina Se o mal é da ideia, vai ver que tá tão menina Sem o jorna é médio, vem tudo a necessidade Ela só quer, só pensa em namorar 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 Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão A todo mundo é do piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Me vacina da piscinho Sabia, vem cá também A todo mundo é do piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Me vacina da piscinho Sabia, vem cá também E tu que anda pelo mundo Sabia, vem cá O que tanto já voou Sabia, vem cá O que falam os passarinhos Sabia, vem cá Nem via a minha dor Sabia, vem cá Entenda a Deus Sabia, vem por favor Sabia, onde tanto anda no mundo Sabia, onde anda o meu amor Sabia, tá em casa Sabia, tá em casa Luiz, o poderoso chefão A todo mundo é do piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Me vacina da piscinho Sabia, vem cá também A todo mundo é do piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Me vacina da piscinho Sabia, vem cá também Tu que anda pelo mundo Sabia, vem cá O que tanto já voou Sabia, vem cá O que falam os passarinhos Sabia, vem cá Nem via a minha dor Sabia, vem cá Tem pena a Deus Sabia, vem cá Por favor Sabia, vem cá Onde tanto anda no mundo Sabia, vem cá Onde anda o meu amor Sabia, vem cá Tem pena a Deus Sabia, vem cá Por favor Sabia, vem cá Onde tanto anda no mundo Sabia, vem cá Onde anda o meu amor Sabia, vem cá O dinheiro se apagou, o samponeiro cuchilou A sampona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o samponeiro cuchilou A sampona não parou e o forró continuou Meu amor, não vá se embora, não vá se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu nego chora, seu nego chora Vamos dançar mais um piquinho, mais um piquinho Quando eu entro, não afaga, não quero sair mais não Vou até quebrar a bala e pegar o sol com a mão O dinheiro se apagou, o samponeiro cuchilou A sampona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o samponeiro cuchilou A sampona não parou e o forró continuou Meu amor, não vá se embora, não vá se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu nego chora, seu nego chora Vamos dançar mais um piquinho, mais um piquinho Quando eu entro, não afaga, não quero sair mais não Vou até quebrar a bala e pegar o sol com a mão O dinheiro se apagou, o samponeiro cuchilou A sampona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o samponeiro cuchilou A sampona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o samponeiro cuchilou A sampona não parou e o forró continuou Aqui é o chapadão, o seu poder é o portilão Passa a foda, não parou, se o meu rádio afilou Ei, eu devia estar rolando na grande fiesta Uma, dois, quatro, quatro Eu quero ovo de coadorna pra comer O meu calvinho a ele tem que resolver Eu quero ovo de coadorna pra comer O meu calvinho a ele tem que resolver Eu tô madurão, faço isso à flor de idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou colocar ovo de coadorna pra comer Eu quero ovo de coadorna pra comer O meu problema a ele tem que resolver Eu quero ovo de coadorna pra comer O meu problema a ele tem que resolver Eu já procurei um doutor meu amigo Ele me falou, pode cantar comigo Ele me ensinou e eu parto pra você Vou lhe dar ovo de coadorna pra comer Eu quero ovo de coadorna pra comer O meu problema a ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado Eu andava triste, quase apavorado Eu andava triste, quase apavorado Estava me fazendo tipo apavorado Minha companheira a ele tem que resolver Eu quero ovo de coadorna pra comer O meu problema a ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado Eu quero ovo de coadorna pra comer O meu problema a ele tem que resolver Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Passarinho na gaiola Vive sempre a cantar Passa fome, passa sede Sempre diz e reclamar Mas existe a diferença Passarinho eu não sou Minha fome e a sede é teu carinho e teu amor Mas há uma diferença Passarinho eu não sou Minha fome e a sede é teu carinho e teu amor Luiz, o poderoso chefe Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Passarinho na gaiola Passarinho na gaiola Vive sempre a cantar Passa fome, passa sede Sem pedir e sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho eu não sou Minha fome e a sede é teu carinho e teu amor Mas há uma diferença Passarinho eu não sou Minha fome e a sede é teu carinho e teu amor Mas há uma diferença Passarinho eu não sou Minha fome e a sede é teu carinho e teu amor Mas há uma diferença Passarinho eu não sou Minha fome e a sede é teu carinho e teu amor Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Se você quiser, meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na maquijada Gostar de uma cachançada Bem, isso não é defeito Olha se você quiser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo, peça a bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo, peça a bis Se você quiser, meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na maquijada Gostar de uma cachançada E bem, isso não é defeito Olha se você quiser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo, peça a bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo, peça a bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo, peça a bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de agosto Amor no mês de agosto Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo, peça a bis Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão Que não tem intusão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobrezão Mas se você quiser ganhar um grande amor Provento a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Só ficar na altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Luiz, o poderoso chefão Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão Que não tem intusão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobrezão Mas se você quiser ganhar um grande amor Provento a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Essa batidinha é maneira Esse é mais sol Luiz, o poderoso chefão Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar Se desfazer e desfazer e até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou amado assim Se os dois sofrendo Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer Tenho que esquecer Porque é dos outros Não se deve ter Vou procurar alguém Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada De um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada De um amigo meu Luiz, o poderoso chefão Chama, menino Mais um sucesso O galeguinho do piseiro É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se aponta Sai no cavalo E vai pregando a estrada Já peguei o culo E carreguei JBL Piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume Aumenta aí o som E bota aquela Mais doida Tassis do acordeão Já peguei o culo E carreguei JBL Piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume Aumenta aí o som E bota aquela Mais doida Tassis do acordeão É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se aponta Se aponta Se é no cavalo E vai pregando a estrada É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se aponta Se aponta Se é no cavalo E vai pregando a estrada Joga na batida Do vaqueiro É o galeguinho No piseiro E vem que a nossa Propa já está formada Já tem vaqueira Na cela Tomando cachaça E vem que a nossa Propa já está formada Já tem vaqueira Na cela Tomando cachaça É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se aponta Se é no cavalo E vai pregando a estrada É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se aponta Se é no cavalo E vai pregando a estrada Baleia C10 e Mega Hits Juntos e misturados Olha Hits aí Isso aqui é Mega Hits Vem, vai, vem, vai Olha menino Eu quero saber de você Meu bem Da onde vem esse gingado lindo Quando você entra Na roda de samba Acabar mexendo Com o meu juízo Você me dá Dá água na boca Seu rebolado Me convida pra dançar Preciso saciar a minha sede Mãe Pra isso passa só você Samba Samba E o molejo no corpo Não é brincadeira Na roda de samba Levando a poeira Ou saculeja Eita mãe Eita mãe Eita mãe Desce 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 E o movimento é assim E o movimento é assim O molejo do corpo Não é brincadeira Na roda de samba Levando a poeira Ou saculeja Ou saculeja Ou saculeja Eita mãe E aí Olha menina Eu quero saber de você Meu bem Da onde vem Esse gingado lindo Quando você entra Na roda de samba Acabar mexendo Com o meu juízo Você me dá Dá Água na boca Seu remolado Me convida Pra dançar E aí Preciso saciar A minha sede Mãe Pra isso Mas não só você Samba Samba E o molejo do corpo Não é brincadeira Na roda de samba Levando a poeira Ou saculeja Ou saculeja Ou saculeja Eita mãe E o molejo do corpo Não é brincadeira Na roda de samba Levando a poeira Ou saculeja Saculeja, 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 bebê da mãe E você não era nada aquilo que eu estava querendo Só que não, só que não ViVE falando para suas amigas que eu não sou o cara Só que não, só que não E você não era nada aquilo que eu estava querendo Só que não, só que não comprehensive que aqui VE VENDO PRA SUAS AMIGAS que eu não sou o cara Só que não, só que não Descubra dos livros Só que não, só que não E você não era mais aquilo que ele estava querendo Só que não, só que não E vive falando com as suas amigas que eu não sou o cara Só que não, só que não Você até queria, tentou me esquecer Mas você só sabe dizer E eu também queria, tentei te esquecer Mas quando eu te vejo, fico louco de prazer Só que, só que, só que Só que não, só que não Só que não, só que não Alô meu parceiro Luciano Ramos, pra cima Você até queria, tentou me esquecer Mas você só sabe dizer Eu também queria, tenta te esquecer Mas quando eu te vejo, é com louco de prazer Só que, só que, todo mundo vai, todo mundo vai Só que, só que, só que, só que, só que, só que, só que So que, só 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 que não Oh, só que, só que, só que, só que, só que, só que, só que S, 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 S. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL